Olá, a pergunta de hoje é Você quer fazer parte de um grupo privilegiado e internacional com uma missão super nobre? Vou repetir Você se imagina num grupo privilegiado, seleto e internacional com uma missão nobre? Se a sua resposta é sim, seja bem-vinda ou bem-vindo ao programa de Propaz do Rota Internacional Fórmula que eu chamo de BCI Bolsa Propaz, o meu compromisso e o impacto que eu tive e que a Bolsa também teve em mim Então, B de Bolsa Eu não estou aqui para explicar o programa Propaz, não é o objetivo desse vídeo Para isso, você tem um mundo de vídeos aqui espalhados pelo YouTube Deve ter um monte de link aqui embaixo Brochura, panfletos, site do Rotary Contate o seu coordenador do seu clube local Faça acontecer Procure do que se trata o Bolsa Propaz Mas o fato é que, 20 anos depois desse programa maravilhoso, educacional Temos hoje um estimado de mais de 1.400 profissionais formados em mestrado Em mais de 5 universidades do mundo afora Além de especialização na Tailândia Muitos desses profissionais, assim como eu, já possuem doutorado Então, você imagina Grupo absolutamente especializado Não se engane Para construir um mundo melhor E nós não estamos falando aqui de demagogia Ou de imaginar o mundo com pombas brancas voando o mundo afora Nós precisamos da maior diversidade de profissionais possíveis Nós não estamos falando aqui apenas de como resolver o conflito Israel-Palestina Nós estamos falando de a questão climática Questão ambiental Questão, conflito sobre água Conflito com o vizinho Conflitos fronteiriços Questões indígenas Tem uma diversidade Então, nós precisamos de agrônomos Nós precisamos de médicos Nós precisamos dos profissionais da parte do direito Nós precisamos de antropólogos Geólogos E não só profissionais Assim como eu, de relações internacionais e ciências políticas O impacto O impacto Que eu posso vislumbrar É não só apenas De ter sido agraciada Por um tamanho privilégio Mas a consequência De poder ter sido Parte Da missão de paz As Nações Unidas no Timor-Leste Significa Que eu sou testemunha viva De como construir um Estado-nação A partir do Marco Zero Significa que eu sou testemunha viva Do legado de Sérgio Vieira de Mello Quantos países Você já viu nascer Quantos países Você ajudou a construir Eu diretamente Participei Do fortalecimento do parlamento Da construção da Procuradoria Geral De como fazer os ministérios Funcionarem Isso tudo de forma democrática Fazer parte da história E obviamente Para terminar O meu compromisso Existe o compromisso óbvio O compromisso Que acredito ser óbvio Para mim Que é o dar o melhor de si No seu campo profissional De fazer acontecer E dar o melhor do retorno Para o Rotary Sendo a melhor profissional Que você consiga ser Mas mais do que isso O meu compromisso com o Rotary Foi também de sempre estar disponível De volta para o Rotary De maneira A manifestar o meu agradecimento Por ter acreditado no meu potencial Não só como brasileira Mas como mulher E naquele então Bastante jovem Veio você também fazer parte desse grupo Informe-se Corra atrás Seja bem-vindo Ou seja bem-vinda A esse privilégio De fazer parte De um grupo internacional Com uma missão tão nova Até mais Tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto